E aí galera do nosso canal Encaro Trindade, aqui quem vos fala é o Edson Trindade Deixa seu like aí, ativa o sininho e inscreva-se no canal aí Aí ó, aqui é a continuação de um outro vídeo que tava aí Tem o começo aqui, é o nosso muro de arrimo, o que nós estamos fazendo com o rapaz aqui Aonde já tá, ó Aí ó No último vídeo a gente tinha feito a vala e feito os buracos aí Agora já levantamos aí essa parte aqui Que é a mais pesada aqui, né Um bloco de 20 E já temos, já colocamos, se dá pra ver, já tá ficando meio escuro aqui Aí ó Tem uma cinta ali Nós colocamos de fora a fora A pedra vai ter mais uma Pra reforçar aqui, que aqui vai receber mais terra aqui Vai tá mais pesado Aqui o pilar de canto, já virando aqui nessas valas Ali já tá pronto também o pilar, eu já pus o pilar aqui E pus lá Aí mais no próximo sábado aqui Esse aqui nós estamos fazendo só no sábado Próximo sábado a gente já sai com o treinamento aqui Se Deus quiser E nós já levantamos essa parede aqui E levanta essa também mais Já põe a cinta e enche É isso aí Só pra tá mostrando aí mesmo Esse serviço aqui Como é que tá ficando Belezinha Aí pra quem Quiser aí ter uma ideia aí Mais ou menos Como se faz aí Ou como é que eu faço, né Eu faço assim Eu gosto assim Então Beleza É só isso aí Que nós queria Tá mostrando aí hoje A gente não tá Não tô colocando um vídeo Todo dia Porque às vezes Não dá nem tempo de De tá fazendo um vídeo aí Ou algo do tipo, né Mas assim Pelo menos aí Umas três Quatro vezes por semana E a gente vai colocar um vídeozinho aí Pra vocês aí Ficarem ligados aí Então é isso aí Até Próximo vídeo aí Falou, valeu Fui E não se esqueçam Só se leva da vida A vida que se leva E Inscreva-se no canal Ative o sininho E deixa seu like Valeu Falou Se inscreva-se no canal Obrigado.